Vídeo de hoje a gente vai tratar sobre sinal de TV, galera, sinal de TV. Todo mundo sabe aí que o sinal analógico de TV está sendo desligado definitivamente no Brasil a partir do primeiro dezeno, beleza? Como tem muita gente que sabe disso, tem milhares de pessoas que não sabem, cara, incrível. Todo dia chega a gente na loja perguntando sobre conversor digital, você acredita nisso? Já tem 5 anos, 6 anos que a gente vende conversor digital e ainda tem gente perguntando o que é conversor digital e vem comprar conversor digital. Bom, como tem muita gente perguntando, tem milhares de pessoas que sabem o que é conversor digital, sinal digital, sinal analógico, sabe que vai desligar o sinal analógico agora de primeiro que está sendo anunciado e tem milhares e milhares de pessoas que também não sabem nada disso, beleza, pessoal? Então a gente vai falar sobre isso, sinal analógico, sinal digital, o que vai ser desligado agora, o conversor digital. E eu vou ensinar também rapidinho aqui como que você vai conectar o seu conversor digital na sua TV de tubo. São milhares, centenas de milhares de TV de tubo por todo o Brasil, então você não vai jogar sua TV de tubo fora, calma, calma, não vai jogar, se preocupa não. Sua TV de tubo, que é uma imagenzinha ruim, às vezes dá aquele chuviscozinho, aquelas paradinhas e tal, ela vai passar a ter uma imagem digital. Se você ligar, é um aparelhinho que está aqui dentro dessa caixinha aqui, não vou mostrar a marca para não fazer anúncio. Um aparelho que está aqui dentro dessa caixinha aqui, chamado conversor digital, beleza? Fica comigo no vídeo, pessoal. Show de bola, olha só, é simples. O sinal analógico que você sempre teve na sua casa, desde a época que inventaram a televisão, desde a época que inventaram o sinal de televisão e tal. 1900, lá vai carochinho, né? Eu era pequenininho e já assistia televisão. Todo mundo, né? Quem nunca ficou na frente da televisão, jogando seu valioso tempo fora. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Galera, sinal analógico, estão sendo desligados agora dia 1º de dezembro, então você vai se preparar para colocar um aparelho na sua televisão. Não vai jogar sua televisão fora, pelo amor de Deus, tá? Você vai comprar um aparelhinho chamado conversor digital. Eu tenho aqui, vou abrir a caixinha aqui para mostrar para vocês. Tudo aqui eu não improviso porque é ao vivo, galera. É ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo e a cores, beleza? Aqui, pessoal, esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho, você vai ligar na sua TV. Você vai ligar na sua TV. Aqui você vai trazer o fio da televisão, beleza? Vai ligar o fio de antena, desculpa, vai ligar o fio de antena. Esse fio aqui, ó. Esse fio vem da antena, beleza? Esse aqui é um conversor digital. E o que ele vai fazer? Ele vai converter a imagem de analógico para digital. Para entrar digital na sua TV. Então a sua TV, que era uma televisão antiga, analógica, vai passar a receber um sinal limpo, liso, entendeu? Em digital e vai ficar top, vai ficar como se fosse uma smart TV, vai ficar top. Então, mas você precisa desse aparelho. Se você não colocar esse aparelho, aí sim, você pode encostar a sua televisão ou até mesmo jogar fora, se você quiser. Mas você vai ter, obrigatoriamente, que comprar esse aparelhinho. Bom, comprando esse aparelhinho, ele vem com o seu fio de antena. Detalhe, você precisa trocar a sua antena, que a antena que você tem na sua casa é uma antena analógica, beleza? Beleza? Geralmente é uma antena parecida com essa aqui, ó. Isso aqui é uma antena spin de peixe, que fala, beleza? Tá? Existe essa antena aqui analógica, analógica. E existe essa antena aqui digital. Essa antena aqui já é digital. Aqui você vai ligar o fio, entendeu? Você vai ligar o fio da antena aqui, ó, nesse botãozinho, certinho? Aqui você liga o fio, beleza? Beleza? Nessa antena digital, pra ligar a sua televisão, que era analógica, que vai passar a ser digital. Ligou o fio aqui? Beleza. Aí você vai puxar o fio, esse fio se ligou na antena e você vem e desce com ele. Você vai ligar aqui, ó, na saidinha desse aparelho, ó. Aqui você liga o fio da antena. É só você ligar aqui, tá? Rachear ele aqui. Beleza, ligou o fio da antena aqui. Então, vem da antena o sinal e você liga desse aparelhinho. Tá vendo aqui, ó? Tá ligado aqui atrás. Aí, vem um cabinho na caixinha que você vai pegar, vai ligar essa saidinha redondinha aqui, ó. Isso aqui chama saidinha P2, um plug P2. O nosso linguajar nos vídeos sempre é um linguajar bem popular. A gente não gosta de falar tecnicamente porque o meu vídeo é pra galera aí que não tem esse conhecimento. É um consumidor final e não tem o conhecimento técnico que um vendedor de loja tem. Então, não adianta eu falar que ele queria falar bonito aqui, até porque eu nem sei também. Beleza, galera? E que ninguém vai entender. Então, isso aqui é um plug P2, beleza? É um plug P2 de áudio e vídeo que fala. Na verdade, é um plug chamado plug P4, mas ninguém fala P4, fala P2, tá? Ele tem quatro repartiçãozinha nele aqui, ó, onde leva o seu áudio e o seu vídeo pra sua televisão antiga. Então, você pega esse plug, na saída do conversor tem uma saidinha de AV, ó. Chama-se saidinha de AV, tá escrita a palavra AV aqui, ó. Duas letras A e V. Você vai ligar ele aqui, atrás dessa saidinha, beleza? Você ligou ele aqui, ó, tá vendo? Aí você pega essas três saidinhas aqui, ó, amarela, vermelha e branca. Essas saidinhas aqui, é uma saída AV que fala, é uma saída de áudio e vídeo. Aí você vai ligar essas três saidinhas aqui, atrás da sua televisão, beleza? Saída de áudio e vídeo, você vai ligar atrás da sua televisão. Então, você já ligou. O cabo da antena chegou, ligou no aparelho. Aí você pegou o sinal do aparelhinho, ligou pelo plugzinho P4, né, P2 no caso, e liga na saída da sua televisão. Toda TV de tubo tem saída de AV, que são esses botãozinhos aqui, ó, esses conectorezinhos aqui, amarelo, branco e vermelho. Então, você vai ligar atrás da sua televisão. Ligou atrás da sua televisão, aí você vai pegar a fonte de energia. O que é a fonte de energia? É esse aparelhinho aqui, ó. Isso aqui é a fonte de energia, é o fio que liga o seu aparelhinho. Detalhe, se essa fonte queimar, acontecer alguma coisa com ela, não testa uma outra fonte no seu aparelhinho conversor. Isso tem queimado muito aparelhinho conversor por aí. Você tem que comprar uma fonte direitinho com a voltagem e amperagem do seu aparelho. É só você ver aqui nas especificações aqui, ó, que você vai ver. Essa fonte, por exemplo, aqui, ela tem 5 volts, 2 amperes, beleza? Então, você vai pegar essa fonte, vai ligar atrás do seu aparelho, aqui nesse plug, é um plugzinho normal, e você vai ligar na energia. Pronto, o seu aparelho está ligado, tá? Existe, existe aparelhos que tem saída, o conversor, que tem saída de HDMI, aqui, ó. Essa saidinha aqui, ó, é a saída de HDMI. Mas raramente vai ter uma televisão que tem saída de HDMI, uma televisão antiga. Geralmente a saída de televisão são 3RCA, que são esses plugzinhos de áudio e vídeo aqui, ó, amarelo, branco e vermelho. Se você tiver na sua saída de televisão lá, na sua, a parte de trás da sua televisão, na saída, tiver uma saidinha de HDMI, a imagem é melhor. Aí você arruma um cabinho HDMI, ó, o cabo HDMI é esse aqui. Tudo aqui não improviso, galera, porque tudo é ao vivo, beleza? Aqui, ó, esse cabinho aqui de HDMI, ó, é com essa entradinha aqui, ó. Aí você vai ligar ele aqui, ó. Você ligou ele aqui e ligou ele atrás da televisão. Aí você evita ligar esse cabinho aqui, beleza, pessoal? A imagem é muito melhor. Mas eu volto a dizer, raro tem uma televisão de tubo que tenha saída de HDMI. Então você vai usar essa saída aqui de áudio e vídeo com plug P4 ligando na saída de áudio e vídeo da sua televisão. Aqui tá a ligação. Aqui vem da antena, aqui sai do aparelhinho e liga na televisão. E aqui é a fonte de energia. Você ligou seu aparelho, beleza? E aqui tem um controle pra você controlar os canais. Você deixa de controlar, passar os canais na televisão. Você vai passar agora usando esse controle do conversor. Detalhe, pra você sintonizar a sua televisão, a sua antena tem que estar ligada, tem que estar voltada pra antena local de distribuição de sinal de TV da sua cidade, beleza? Sintonizou a sua antena pra esse local, puxou o cabo, fez as irrigações que eu te mostrei aqui. Você vai entrar no menu, vai entrar em configurações, sintonia fina, vai apesar de dar um ok e a sua própria televisão vai buscar os canais que estão liberados. Gira em torno hoje numa cidade, na minha cidade por exemplo, gira em torno aí de 12 a 14 canais que pega canais abertos hoje digital. Beleza, galera? Essa é a nossa preocupação de fazer esse videozinho pra vocês. É um videozinho não tão longo e não tão pequeno, mas que vai tirar dúvidas de muitas pessoas. Volto a dizer, não joga sua televisão de tubo fora, não faça isso. Se você realmente quiser jogar lá fora, você pode entrar em contato comigo que eu vou aí pegar pra mim. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, mas não joga fora. Se é só você comprar um conversor digital, colocar na sua TV, fazer essas conexãozinhas aqui rápidas, que eu fiz aqui em rapidinho pra você te mostrar como é que faz. E a sua televisão, que era antes analógica, passa a ser uma televisão digital e você vai pegar a televisão de alta qualidade, igual uma smart TV. Beleza? Porque você botou um conversor digital nela. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal, deixa seu comentário sobre o vídeo aqui embaixo. Eu tô muito feliz porque o canal tá crescendo, a gente acabou de monetizar o canal e é um trabalho que a gente tá fazendo com muito amor, com muito carinho, baseado nas curiosidades, nas informações que chegam até a loja. Pessoas curiosas, que não sabem o que quer informação, que tá buscando saber o que tá acontecendo com a nossa TV, o que vai acontecer, deixar de acontecer, o que eu tenho que fazer. Então, baseado nessas informações que a gente faz nos nossos vídeos. Mas se você tiver alguma ideia de vídeo, alguma ideia de coisa que gira em torno de de sistema de segurança, de TV, de produtos eletrônicos, curiosidades e dicas, você pode passar pra gente que a gente tenta pesquisar e passar aqui pra vocês. No mais, galera, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que tá fazendo o canal crescer. Um forte abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!